Das roupas velhas do pai Queria boi na alpargada E o meu lindo companheiro Pra me ajudar a botar as vacas No meu peito e se sorreio Hei de ter uma tabuada E o meu livro queres ler Vou aprender a fazer contas E algum bilhete escrever Pra que a filha do seu bento Saiba que ela meu bem querer E se não for por escrito Eu não me animo a dizer Quero gaita de oito baixo Pra ver o ronco que sai Dotas 21 do Alegrete Esporas do Iberocai Lanço vermelho e gualhacas Com pradas lá no Uruguai Se não for por escrito Eu não me animo a dizer E se Deus não achar muito Tanta coisa que eu pedi Não deixe que eu me separe Desse rancho onde eu nasci Nem me desperte tão cedo Do meu sonho Do meu sonho decolir E de lambuja permita Que eu nunca saia daqui Que eu nunca saia daqui E de lambuja permita Que eu nunca saia daqui 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 Muito forte Quantos concorrentes Quantos autores Quantos intérpretes Tudo gente de nome A gente chegar até aí Chegar a ganhar a Califórnia É coisa séria É coisa divina Passarinho Passarinho A gente que estava lá no público Você estava aqui atrás Mas nós estávamos lá no público O pessoal dizia A letra é bonita A música é muito bonita Mas foi a interpretação Do Passarinho Que fez Guri vencer a Califórnia Não, não Nada disso Não, não Que esperança A interpretação O intérprete Eu complemento Ele apresenta o trabalho O trabalho de letra O trabalho de melodia De música Isso aí é outra coisa Muito mais importante Do que vir Mostrar o palco Claro que tem essa importância Mas vamos fazer assim Vamos deixar em parte É um conjunto É um conjunto